Nivaldo falou sobre suas experiências e conquista no futebol e ressaltou que veio para trabalhar e dar vitórias ao time. A proposta minha é de muito trabalho, muita determinação. Tenho a certeza que se o Picos fosse jogar amanhã, nós já teríamos o time montado, a equipe está montada. Nós não vamos divulgar agora no momento, mas a equipe está completamente montada, estamos esperando aí um ou outro jogador acabar de definir a sua renovação de contrato. São jogadores importantes que a gente queremos que esteja aqui, mas eu já espero que no dia 2, nós vamos começar o trabalho oficial no dia 2 de janeiro, a gente venha com uma equipe que venha defender a equipe de Picos como ela merece. A expectativa é de que o plantel seja formado por até 30 jogadores, oferecendo um número razoável de opções ao treinador. A pedido da diretoria do clube, cerca de 30% do plantel deve ser de jogadores de Picos e da região. A proposta da diretoria da Sociedade Esportiva de Picos é formar o time de base com 90% de jogadores aqui da região para competirem no campeonato de 2017. Nós vamos avaliar esses 15 dias de peneirões, vamos ver quantos atletas podem ser aproveitados, de 8 a 10 a 12 atletas, se tem condições realmente de ser aproveitados para que eles vão ao elenco e joguem, participem do campeonato de 2017 e a partir daí nós possamos fazer contratações para colocar uma equipe em campo competitivo, uma equipe que vai abrigar a todo momento pelo título do campeonato de 2017. Com uma folha de pagamento estimada em 70 mil reais, a diretoria da CEP conta com o apoio dos empresários da cidade, do investimento do poder municipal, estadual e do torcedor. Dois patrocinadores já sinalizaram apoio ao time. Além disso, o governo do estado, através da Fundesp, fará um repasse de 100 mil a ser pago em quatro parcelas de 25 mil reais e a prefeitura fará um repasse de 80 mil reais mensais. Reafirmamos o nosso compromisso em apoiar a CEP, em fazer esse convênio de repasse mensal para a diretoria, para que venha estar movimentando e negociando com os nossos jogadores, dentro das nossas possibilidades. É tanto que no ano passado nós tínhamos um convênio de repasse de 100 mil, esse ano nós colocamos os pés no chão, estamos comprometendo aí, quem sabe com 80, mas ao mesmo tempo assumimos o compromisso de buscar outros meios, junto ao governo do estado, junto ao apoiador, junto aos patrocinadores, para suprir o que diminuiu. E outra condição foi dizer que o nosso compromisso só se daria se porventura, se também a diretoria e o treinador fizessem um trabalho de base, de visitação, de descoberta, de olheiro na região, tendo o compromisso de colocar no mínimo 30 a 40% dos jogadores na equipe que iria ser formada por jogadores de picos e região.